Santa Bárbara Shop Clip já está aqui na sede da Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste e ao meu lado está ela, a dona Alzira Feliz da Vida com o seu carro zero. Dona Alzira, fala pra gente, carrinho novo é outra coisa, né? Nossa, delícia! Como é que é? Interrompendo a senhora, fala pra mim, já vai passear com a família, já programou tudo pra estar passeando? Final de semana já vou passear. Final de semana já está passeando. E fala pra gente, mais uma coisinha aqui, a hora que a senhora recebeu a notícia, eu, sua ganhadora, como é que foi? Ah, fiz tudo, eu chorei, pulei, gritei de alegria, não tinha ninguém pra festejar comigo. Pra abraçar o cachorro, beijar o gato? Não, o armário, a geladeira lá, não tinha ninguém pra abraçar, né, na hora. Mas eu fiquei muito, muito feliz mesmo, o primeiro prêmio que eu ganhei meu mesmo. Olha só, meus parabéns, dona Alzira, que a senhora seja muito feliz, que a senhora possa passear sempre, curtir com a família, com os amigos, tá? Obrigada, e quero pedir a todo mundo que participe mais, é, comprando, prestigiando o comércio de Santa Bárbara, que a gente mora aqui, prestigiar, e não guardar o cupom na gaveta, preencher e mandar. Santa Bárbara Shop Clip, agora vamos direto lá, até essa figura maravilhosa, Sérgio Bondion, presidente da Associação Comercial, e Denis Zandia, o secretário do desenvolvimento de Santa Bárbara do Oeste. Sérgio, uma satisfação maravilhosa, estar presenteando mais uma pessoa que acreditou nessa proposta da Associação Comercial. É, com certeza, isso daí é fruto do trabalho que a associação vem desenvolvendo ao longo desses anos, inclusive nós já tivemos aí dezenas e dezenas de prêmios, né, entregues aos consumidores, para a Barense, até mesmo de outras cidades, mas são consumidores que prestigiaram o nosso comércio. Sérgio, uma maravilha, né, ver a pessoa saindo com o carro zero, olha, toda feliz da vida, e mais importante é focar bem o que a Associação Comercial está fazendo, esse trabalho maravilhoso, próximo mês agora, para o Dia dos Namorados, sem sorteio da Honda Bis, é aquele slogan da Associação que eu acho muito bacana, é super interessante, né, Sérgio? É bom para a cidade, é bom para o comerciante, é bom também para todos os moradores, é satisfação muito grande, né? Com certeza, né, a gente vê a satisfação aí da pessoa, principalmente que é contemplada, no caso dessa senhora aí, que foi contemplada com esse carro zero quilômetro, mas deixar aí aos consumidores, que agora no dia 20 de maio, né, nós já deu início à campanha do Dia dos Namorados, que vai se estender até o dia 12 de junho, onde todos vão ter a possibilidade, a oportunidade, de estar aí concorrendo com uma Honda Bis zero quilômetro também, e no dia 18, mês de junho, nós estaremos levando esse prêmio ao sorteio. Já pensou que maravilha? Uma Honda Bis agora para você comprar em Santa Bárbara do Oeste no mês de junho. O seu Valdir, o gerente do São Vicente aqui, em Santa Bárbara do Oeste. Seu Valdir, uma maravilha, a pessoa ganhou carro zero, participação na Associação Comercial, uma parceria também com a Prefeitura Municipal, e é claro, não pode deixar de frisar também, do supermercado São Vicente, né? Com certeza, a campanha foi realmente fantástica, né, e eu acho que atingiu o objetivo da Associação Comercial, e para nós é uma satisfação muito grande também de ter contemplado um cliente que frequentou a nossa loja. Então a gente fica muito feliz e espero que a próxima campanha, agora dos namorados, a gente continue com essa sorte também. No dia de hoje a gente fica muito feliz, satisfeito, de ver o sucesso de uma campanha dessa aqui, que é concluída com credibilidade, o prêmio sendo entregue, o sorteio ao vivo, né, o sorteio aconteceu às claras, todo mundo vendo o que acontece, e isso daí vem a ajudar o município. Então é importante campanhas como essa daqui que incentivam o consumo em Santa Bárbara do Oeste. E tudo que é consumido aqui, é arrecadado aqui, acaba revertendo em benefício para a coletividade. Que maravilha! Você acompanhou com a gente pela TV Todo Dia, também pelo Santa Bárbara Shop Clip, um pouco do que acontece aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vou fazer como a gente sempre faz, antes de chamar o clipe, agora quem vai chamar o clipe é o Denis. Denis, chama o clipe para a gente. E vem o clipe aí então.